Da maldita chuva em Bergen Pra quem ainda não se inscreveu lá no grupo A Gente na Noruega Corre lá no Facebook, procura e se inscreve A Gente na Noruega Eu falei muito aqui nesse canal A respeito de como eu era infeliz Quando eu morava na cidade de Bergen Porque chovia muito E eu sempre recebo comentários de pessoas Olha, eu visitei Bergen e tava fazendo um solzaço lá, cara Tava muito bonito e etc Só que eu quero explicar pra vocês Da seguinte forma que vocês entendam Que se você fosse mudar pra Noruega Ou for escolher algum lugar onde viver Na Escandinávia Que você pense duas vezes antes de escolher um lugar como Bergen Porque chove muito Ah não, Igor, mas isso aí é muito relativo Tem pessoas que gostam de chuva e pessoas que não gostam De chuva, realmente tem gente que gosta Tem gente que não gosta, é verdade E a felicidade é subjetiva A gente já comentou isso antes Mas, eu tava lendo o jornal hoje E são 26 dias desde o começo do mês Hoje E são 26 dias chovendo em Bergen 26 dias Quer dizer, junho Que é um dos principais meses pro verão Praticamente choveu o mês inteiro A gente ainda não sabe se vai chover os 30 dias Mas esse é um novo recorde O recorde anterior foram 24 dias de chuva No mês de julho na cidade de Bergen Hoje são 26 dias de chuva Eles obtiveram um novo recorde E eles vão estar obtendo um novo recorde a cada dia Que chover mais E o engraçado a respeito disso É que o pessoal lá na cidade de Bergen Eles odeiam chuva Boa parte odeia mesmo, certo? Mas eles acabam lidando com isso Tem gente que fala que gosta A gente que acaba se convencendo que gosta da chuva Mas Eu Cinco anos por ali naquela região Nunca me convenci que Que chuva era o meu negócio Mas Chega numa situação dessa Como eles estão ali num recorde Fica todo mundo ali apreensivo Pra ter mais um dia de chuva Mais um dia de chuva Pra ver se eles conseguem Fechar o mês inteiro de uma vez De chuva, né? Que pelo menos aquela chuva sirva pra alguma coisa A ideia é mais ou menos essa por ali Então A dica pra galera é a seguinte Olha Se você gosta Um pouquinho mais de um tempo assim Mais seco Mais ensolarado e etc Bergen pode ser que não seja a cidade ideal pra você Se você realmente gosta de chuva E gosta de chuva todo dia Toda hora Bergen é a cidade ideal pra você Agora o que me deixa um pouco Interessado é o seguinte Não é que o verão aqui em Oslo Tem sido Aquele verão maluco Que você sai na rua Você tá derretendo 40 graus Nada disso É um verão assim que tem sido Mais ameno 20, 20 e poucos graus Nos dias mais quentes Embora você sinta que seja mais quente que isso Porque você já tá vindo de um clima um pouco mais frio Quando você mora aqui Tá vindo no inverno E é um calor assim seco Um calor bem seco E o sol é bem forte Mas tem chovido um pouquinho por aqui Tem sido um pouquinho mais Vamos dizer assim Um verão mais ameno Do que os outros anos E tá no começo Mas em Bergen A experiência que eu tenho é a seguinte Que existe às vezes duas semanas Durante o verão Que realmente você sente como se fosse o verão O resto do tempo é chuva Então tudo indica que um dos principais meses Que é junho Do verão Já foi destruído pela chuva Não foi verão E tudo indica que pode ser que julho também seja a mesma coisa E aí quando chega agosto Já terminou o verão Então normalmente ali O que deve safar em Bergen São duas semaninhas de sol Então me diz aí pessoal O que vocês acham disso Vocês gostam da chuva? Acha que seria uma boa viver num lugar como Bergen? Ou você preferiria viver em algum lugar um pouco mais seco? Talvez como Oswald Ou alguma outra região da Escandinávia Que não chova tanto quanto Bergen A capital europeia da chuva Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal para mais vídeos como esse E deixa aqui o seu comentário Aqui embaixo dizendo aí O que você acha da situação Valeu? Um abraço na Noruega Tchau 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 Tchau